As vezes você nem parece Aquela pessoa que eu tanto conheço Se mostra tão indiferente Meu coração sente Isso eu não mereço Talvez possa ver o motivo Se abre comigo Não fuja da raia Me encare, me olhe de frente Finge que não sente Não é sua praia Nós temos bem mais que um caso Não é por acaso que sofro com isso Pense um pouquinho em nós dois Além dos lençóis Somos amigos Você vai ter que ouvir Antes de dizer não Tente entender que uma mão Lá volta e as duas no coração Você vai ter que ouvir Antes de dizer não Tente entender que uma mão Lá volta e as duas no coração Você vai ter que ouvir Antes de dizer não Antes de dizer não Tente entender que uma mão Lá volta e as duas no coração Você vai ter que ouvir Antes de dizer não Tente entender que uma mão Lá volta e as duas no coração Lá volta e as duas no coração Vão ser no coração As duas no coração Lá volta e as duas no coração Você vai ter que ouvir